Música Moradora da rua Itaiandu, na Penha, há 13 anos, a dona de casa Nelly Paiva sofreu durante dois meses com a falta de abastecimento de água. De janeiro a fevereiro de 2012, ela e os vizinhos registraram reclamações diárias na concessionária responsável pelo serviço. A empresa fez várias visitas ao local, mas não conseguia descobrir a causa do problema. A falta de água se tornou rotina na vida dos moradores, mas a conta d'água não diminuía. Nelly pagava todos os meses o mesmo valor, como se estivesse usando o serviço, uma média de 60 reais. Falta de água aqui então, tu fica louca, tu não sabe o que fazer, não tem onde você catar água. E tudo é pago, né? Me ofereceram até carro-pipa, mas era uma nota, né? Eu falei, não, eu já pago a conta d'água, quero a minha água que eu tenho direito, vou comprar carro-pipa. Sem água para beber, tomar banho, lavar roupa ou cozinhar, a dona de casa, Nelly, pediu ajuda à filha, que mora em Olaria, a 10 quilômetros daqui. Foi quando procurou a Lerj para reclamar a falta do serviço. Eu vim aqui na casa da minha filha para botar roupa na máquina, para tomar banho. Às vezes a gente levava uns galões, trazia cheio de água filtrada, ou então comprava a água filtrada. Eu resolvi quando eu vi o ônibus da Lerj na praça. Aí eu falei, ai, eu vou agora. Tem que ser agora. Aí entrei no ônibus, fiz o pedido. Aí a garota me atendeu direitinho, me deu os números do telefone. Aí no dia seguinte eu fiquei pensando, falei, vou ligar de novo. Aí liguei já de casa. Aí depois recebi uma carta dizendo que tinha sido encaminhado para a CEDAI. E a CEDAI ficou doida, né? Para descobrir o problema que ela tinha que dar satisfação para o Alerj, para o pessoal que estava em cima. Após os funcionários do Alô Alerj enviarem documento cobrando solução da concessionária, a causa do problema foi encontrada. Havia um vazamento numa casa da vizinhança, o que impossibilitava a água de subir até os reservatórios. Um vizinho que falou que tinha uma casa abandonada, lá na parte mais baixa, que estava com os canos estourados. Aí a CEDAI foi lá e realmente viu que estava tudo arrebentado. O problema da dona de casa, Nelly, foi resolvido em março de 2012. O seu também pode ser solucionado. É só entrar em contato pelo telefone do Alô Alerj 0800 022 0008.